E os deputados do PAICV, eleitos pelo Círculo Eleitoral de Santo Antão, completaram neste domingo uma visita de seis dias à ilha. Os deputados constataram que as infraestruturas para a ilha continuam a ser adiadas com a população a aguardar. Segundo Rosa Rocha, a visita, que começou na passada terça-feira, teve como objetivo tomar pulso da situação e da execução dos compromissos assumidos pelo governo com a ilha de Santo Antão. Após passar por todos os municípios, diz ter concluído que as infraestruturas consideradas estruturantes continuam a ser adiadas. A note constatar que infraestruturas estruturantes para desenvolvimento de ilha comprometido desde 2016 de continuar a ser adiado e que a população de Santo Antão de continuar a aguardar. É o caso do Porto de Porto Novo, que foi já informado que tem financiamento garantido, mas ainda o concurso não foi lançado. É o caso do aeroporto de Santo Antão, que também não deixa continuar a prometê-lo, mas nenhum passo concreto é dado. É o caso de estradas de penetração para desencravamento de localidades que estão continuando a arrastar. Para além destas obras de desencravamento, Rosa Rocha fala do projeto de água e saneamento da cidade do Porto Novo, que é também uma obra adiada cujo financiamento já estava garantido. A deputada exige que o governo e a autarquia parem de bloquear o desenvolvimento do município. Não vem ali por causa desse projeto de água e saneamento da cidade do Porto Novo, que tem que estar devidamente integrado com o projeto de requalificação das orlas, tem um projeto de estruturação com grande avenida marginal, que foi transformado num pequeno troço apenas de um pedonal, e que é necessário ser reestruturado, que é para não valorizar todas as orlas, mas também não ter se esgoto de sair na mar é que te compromete a gestão dessa cidade. Esse projeto já tinha financiamento para o Banco Mundial antes de 2016, mas não ter continuado a aguardar para a implementação. No 2018, o governo afirmou que já estava a iniciar. Passar 2019, 2020, 2021, 24 ainda não foi iniciado. A deputada do PICV considera ainda que vários projetos que já iniciaram estão a ser geridos a passos de Caracol. E muitos outros que fazem parte dos compromissos de Ulisses Correia e Silva nem sequer arrancaram, como, por exemplo, as estradas de Figueiral, Caibros e Costa Leste na Ribeira Grande e Dominguinhas no Porto Novo.